Você também tem a impressão que este ano passou muito mais rápido do que o ano anterior? Ou que ao chegar aí a vida adulta a sensação que tem é de que quando você era adolescente ou criança as coisas aconteciam em um ritmo muito mais lento? Ah, pois é meu amigo, nesse vídeo você vai se dar conta de como o tempo parece ter passado em um piscar de olhos. E vamos falar de alguns calouros do famoso quadro Jovens Talentos Kids lá do programa Raul Gil. Vamos começar a nossa lista com o conhecidíssimo cantor J.A. que marcou presença com um talento na época que surpreendeu o Brasil. O nome é J.A. J.A. Tudo bem? Tudo bem e você? Casado? Não, soltado. Mais conhecido como J.A. José Antônio Viana de Holanda iniciou sua carreira como cantor no programa de calouros apresentado pelo Raul Gil. Ele foi o vencedor do concurso e na época ele assinou um contrato com a gravadora Central Gospel, na qual lançou o álbum Essência, o que lhe rendeu indicações ao prêmio Troféu Promessas. Pois bem, faz mais ou menos uns seis anos que se passaram e aquele garotinho mudou muito de lá pra cá. Tanto fisicamente como mudanças na voz também, né? Há quem diga que ele já não tem toda aquela potência vocal de antigamente. Em 2017, J.A. lançou o disco Recomeçar, que é o seu trabalho mais recente até o momento. E dando continuidade à nossa lista de calouros, Silas Magalhães. Agora vem aí o Silas Magalhães, doze anos, Santo Antônio. De Jesus, Bahia. Bahia, cidade de São Salvador. Minha jangada vai sair. Conhece a música? Não. Natural da cidade de Santo Antônio de Jesus, lá no interior da Bahia. Ele participou do quadro Jovens Talentos Kids em 2013. Graças a sua participação no programa, ele chegou a dividir aí o palco com grandes nomes da música gospel, né? Como Thales Roberto, Elis Soares e André Valadão. Silas gravou seu primeiro CD intitulado Além da Razão, que foi lançado em 2015. Desde então, ele não para de fazer shows aí em todo o Brasil, surgindo até um convite de cantar em Amsterdã na Holanda, olha só. E aí, você acha que ele mudou muito de 2013 até agora? Confesso aí que ele era um dos meus favoritos no programa. E muito provavelmente você deve se lembrar dela, Beca Costa. Beca Costa! Tudo bem? Você é linda, hein? Obrigada! Caramba, o que foi aí? Quando eu tinha oito meses, eu tive uma infecção na perna esquerda, que atrapalhou no crescimento. Aí eu uso esse aparelho para compensar. Entendeu? Tá bem! Pra mim, Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Rebeca Garcia Costa nasceu em 1999 e lançou seu primeiro disco solo em 2013 de título Vivendo Milagres. E em 2015, ela lançou seu segundo disco pela gravadora Oni Music de título Lugar Secreto, com a produção musical de Daniela Araújo e Jorginho Araújo. Atualmente, ela tem milhares de seguidores em suas redes sociais, no Twitter, Instagram e em seu canal no YouTube. Música Recentemente, ela passou por uma cirurgia na perna devido a uma deficiência que ela tinha desde a infância e passou a usar uma prótese, o que, segundo a cantora, melhorou muito o seu estilo de vida. E aí, o que vocês acharam da mudança daquela época até agora? Vamos lá e pra fechar a nossa lista, mais uma ex-caloura dos jovens talentos kids, Michelle Emanuele. E você, com vocês, Michelle Emanuele. Opa! Boa tarde, auditório. Vai, Michelle, o que você vai cantar? Fala aí. Ressuscita-me. Ela nasceu em São Paulo também em 1999, e ela começou a cantar aos 9 anos de idade. Participou do programa Raul Gil lá em 2011, e muito antes de participar do programa de calouros, ela já tinha em sua agenda lotada de convites para cantar em igrejas e eventos. O seu primeiro CD tem por título Senhor de Milagres. E aí, meus queridos amigos, o que vocês acharam aí da mudança com o passar dos anos de Michelle Emanuele? Realmente, para quem assistiu o programa, nem parece que faz tanto tempo assim que acabou o programa, que você se reunir ali com sua família para torcer ali para o seu participante favorito. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sair um vídeo novo aqui. Deixe aquele like para me ajudar, e fique à vontade também para seguir as redes sociais aqui deste canal. Até o próximo vídeo, abraços e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus